O que vocês estão tramando? Um novo atentado contra o meu pai? Pedro quer provar que Magnolia e Tião estão por trás da armadilha para Fausto. Eu não me conformo com as injúrias e as insimações maldosas que eu fui obrigado a ouvir dessas criaturas vingativas e oportunistas. Vocês pensam o que quiserem. Mas o que a gente ouviu aqui não deixou dúvidas sobre a natureza da relação de vocês. Eu vou chamar os seguranças. Por que você não chama a polícia também? Hoje, a lei do amor.